Em Penacova, a Lampreia vai continuar a ser rainha até o final de abril nos restaurantes do concílio. A Lampreia em Penacova veio de janeiro até abril e hoje estamos mais num desses momentos, que julgo que é um bom momento de promoção, pelo menos na região, tendo aqui todas as forças vivas, ou um conjunto de entidades, instituições, pessoas, amigos, e que julgamos que também ajudará a promover a Lampreia e o nosso território. Continuo sempre a dizer que o facto deste ser um prato sazonal e que transmita alguma ansiedade tem essa vantagem. E, portanto, a época tem estado a correr enormemente bem e, portanto, é claramente uma das épocas, ou a época do ano onde os restaurantes em Penacova mais faturam. Ao fim de uma boa Lampreia, ao fim de uma boa Lampreia, é um queijo de Serra da Estrela das Sete Maravilhas da Gastronomia. Por isso te dá um casamento perfeito. Boa vez, este homem está sempre a fazer publicidade, é uma coisa impressionante. Mas um queijinho para sobremesa, acompanhado por um vinho do Adão ou da Bairrada, de facto é extraordinário. Mas como estava a dizer, ainda por cima com esta vantagem que é, na época denominada baixa do turismo, que é o inverno, a Lampreia permite, de facto, esta dinamização da economia local. E, portanto, acho que a Lampreia, tal como ao Quijos da Serra, também foi com a Toyota. Vieram para ficar. Lampreia é um prato gastronómico de eleição que pode ser apreciado nos restaurantes de Penacova, juntamente com os pastéis conventuais do Lorvão. Lampreia é um prato gastronómico de eleição que pode ser apreciado nos restaurantes de Penacova.